Toma, 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 toma de lado, toma, toma de quarto, toma do jeito que você quiser Toma, 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 toma de lado, toma de quarto, toma do jeito que você quiser Toma, 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 toma de lado, toma de quarto, toma do jeito que você quiser Mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai Mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai Toma a cabeça da Deus, toma a cabeça da fora Toma a linguagem na chota, toma a surrada de piroca Toma, 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 toma de lado Toma, toma de lado, toma, toma do jeito que você quiser Você vai sentando com o cozinha e sentando com a buceta Toma, 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 toma de lado, toma de lado, toma de lado, toma do jeito que você quiser Mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai, mas se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai Toma cabeça da deusa, toma cabeça da fora, toma linguada na chota, toma surrada de piroda Toma, toma, toma mulher, toma, toma de lado, toma de lado, toma de lado, toma de lado, toma do jeito que você quiser Toma, toma de lado, toma de quarto, toma, toma do jeito que você quiser Vai sentando o cucuzinho e sentando com a buceta freio Toma, 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 toma mulher Toma de lado, toma de quarto, toma do jeito que você quiser DJ Mineirinho DJpolice Número 1 O O Voltaria!